É isso aí, saí do estúdio, vim aqui para a área da feira, estou aqui no espaço Imersão Empreendedora, onde você vai imergir no mundo do empreendedorismo, você vai ver tudo o que acontece ali nos bastidores de o que é empreender. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Mônica, a Mônica que cuida aqui e orienta todo o pessoal que vai entrando nessa, não é uma nave, é um submarino onde ele vai imergir nesse universo todo. Conta um pouco para a gente, Mônica, o que esse pessoal vai encontrar aqui dentro do nosso submarino para estimulá-los, para informá-los. Então, nós fazemos uma grande viagem com óculos de três dimensões, onde essa nave vai ao fundo do mar, trazendo elementos que aguçam o desejo das pessoas que querem se tornar um grande empreendedor, como dificuldades, superar obstáculos. Então, tem toda essa característica aí que os empreendedores acabam enfrentando, tem todas essas adversidades, então dificuldade de empreender, dificuldade com crédito, dificuldade ali com o mercado, tudo isso vem trazendo ali o cenário real. E nada melhor do que trazer esse universo paralelo, que é o meta, né? Então, a gente já está entrando no metaverso aqui com essa atividade. Então, se você é empreendedor e quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, vem para a feira, vem conhecer aqui o espaço Imersão Empreendedora.